Oi pessoal, Genki! Aqui é a Vivi no canal Vivi no Rio e sejam bem-vindos! Como prometi no vídeo anterior, hoje irei ensinar algumas frases do Kamado Tanjiro de Kimetsu no Yaiba que dá para vocês usarem no dia a dia, ok? Enquanto roda a intro, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais aulinhas como essa. Preparados então para a aulinha de hoje? Roda a intro! Bom pessoal, vamos começar a aulinha então! A primeira frase do Tanjiro que eu irei ensinar para vocês é Não sei do que você está falando Não sei do que você está falando em japonês, carinha? Não sei o que você está falando em japonês Não sei o que você está falando em japonês Não sei o que você está falando em japonês Beleza, pessoal? Explicando agora um pouco a frase, nani significa o quê? Wo é a partícula de objeto direto, itero significa falando, noka é a partícula que se usa no final da frase, endossando e questionando a afirmação anterior, wakaranai significa não sei. Então nani wo itero noka wakaranai significa não sei do que você está falando. Tranquilo, pessoal? Então vamos para a próxima frase. A próxima frase do Tanjiro é Eu acredito, eu acredito sim. Eu acredito, eu acredito sim em japonês. Shinjimasu, shinjimasu yo. Shinjimasu, shinjimasu yo. Shinjimasu, shinjimasu yo. Falando agora comigo? Shinjimasu, shinjimasu yo. Shinjimasu, shinjimasu yo. Shinjimasu, shinjimasu yo. Tudo certo, pessoal? Bom, explicando agora um pouco a frase, shinjimasu significa eu acredito. Shinjimasu yo é praticamente a mesma coisa que shinjimasu, só que o yo no final da sentença é usado é usado para fazer acerções. Então ficaria com eu acredito sim, tipo dando ênfase a frase, né? Portanto, shinjimasu yo significa eu acredito, eu acredito sim. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima frase. A terceira frase do Tanjiro é? Se acalme um pouco. Se acalme um pouco o que o japonês faria? Choto o chitsuke. Choto o chitsuke. Choto o chitsuke. Choto o chitsuke. Falando agora comigo? Choto o chitsuke. Choto o chitsuke. Choto o chitsuke. Choto o chitsuke. Explicando a frase agora, choto significa um pouco. O chitsuke significa acalme-se de uma forma mais bruta, meio que mandando, sabe? Então, choto o chitsuke significa se acalme um pouco. Beleza, pessoal? Vamos então para a próxima frase. A quarta frase do Tanjiro que eu irei ensinar para vocês é? Já deu, basta. Já deu ou basta em japonês, então ficaria? Mo-i. 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 Falando agora comigo. Mo-i. 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 Beleza, pessoal? Explicando a frase agora. Mo significa não mais. O i, nesse caso, significa o suficiente. Essa frase é boa para quando você já está de saco cheio e não quer mais discutir, né? Então, Mo-i significa já deu, basta. Ok, pessoal? Vamos então para a última frase de hoje. A última frase do Tanjiro que eu irei ensinar para vocês hoje é? Bom, eu vou indo. Bom, eu vou indo em japonês, então ficaria? Já e te curu. Já e te curu. Já e te curu. Já e te curu. Falando agora comigo. Já e te curu. Já e te curu. Já e te curu. Já e te curu. Ok, pessoal? Explicando agora uma pouca a frase. Já significa bom ou então. E te curu significa eu vou indo. Portanto, Jai Tekuru significa Bom, eu vou indo Beleza, pessoal? Essa foi a horinha de hoje Espero que tenham gostado Ajude o canal caso tenha gostado do conteúdo Deixando seu like e compartilhando o vídeo Com quem curte a cultura japonesa, por favor Se você é novo por aqui Espero que você tenha gostado do conteúdo Ao ponto de se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder as próximas horinhas Conto com a ajuda de cada um de vocês E espero poder ver todos no próximo vídeo Beleza? Beijo enorme Matané